O que tiver de vir, virá A dor que faz doer é amar Pra valer a dor do amor, cantar E pra ter, e pra ser, e pra crer Naquilo que se faz a levar Posso ouvir, posso rir e sentir O insensível toque do ar A palavra é a certeza Vestida de sol Mata a sede na beleza De um copinho só A nostalgia é um vício de todo poeta Em busca da palavra certa Ele encolhe o peito pra se inspirar A nostalgia é um vício de todo poeta Volta e meia foge sua meta Tentando entreter a lágrima do olhar Olha só, degustando o vinho aqui no nosso piquenique Que tamanho família, né? A melhor que fosse os dois filhos A mãe, o irmão, enfim Um momento como esse é ótimo, Terezinha, né? Muito gostoso Proficiar situações de encontro familiar, né, Neila? Um domingo diferente Acho que isso faz bem a gente Faz bem o ambiente familiar Um domingo de manhã Num espaço maravilhoso como o da Josélia Muito gostoso Melhor ainda Porque nós estamos em companhia E bem servidos de um bom torrontês, né? Então, vinho branco com ambiente externo Domingo tem tudo a ver com esse universo Sim, acho que esse nosso clima tropical Principalmente no turno da manhã Harmoniza muito bem com esse aroma de frutas cítricas Acho que a gente lembra um pouco do limão Então, os brancos caem muito bem no clima tropical Principalmente nesse estilo piquenique, né? Harmoniza muito bem Hoje nós estamos somando um torrontês de Mendonça Onde ele é um ano Um ano Um a três anos armazenado em barricas Mas ele deixa o frutado Ele deixa o natural cítrico E é bem gostoso Acho que pro clima tem tudo a ver Meire, drinks de champanhe, de vinho O que é que tá na moda hoje? Vou apresentar pra você Próxima semana a gente pode organizar O drinks com o Wai Chandon E com o Wai Ficlicor Histe Que são as champanhe sugeridas, de fato, pelos enólogos Pra gente fazer o drink mais adequado E a gente transformou o domingo hoje Com boa música, lanches saudáveis Delícia Boas companhias Delícia E a Manuela e meu Lucas aqui Me ajudando aí na harmonização Quando falamos em champanhe Quais os drinks da moda hoje? Nas festas, dos abertos? Eu acho assim que Que o Wai Ficlicor Histe Com uma boa tangerina Fica um charme Tira um pouco do suave E vai pro cítrico Fica bem alaranjada Fica bem gostoso É fácil de ser feito um drink como esse? Fácil, fácil Você pode ensinar pra gente? A gente pode colocar assim Podemos fazer em seguida Ó, prazer E a Moa Xandong Ice A gente pode usar com abacaxi Pode usar com kiwi Ela foi feita justamente pra Trabalhar com drinks Ou usar com gelo Exatamente Ou seja, pra esse clima tropical Nosso aqui Bem adequado Então, deixando o nosso piquenique mais saudável A Zezit e a Cintia Hoje elas vão nos apresentar guloseimas especiais Dentro dessa proposta Eu quero saber dela um pouco da história Como surgiu esse conceito de alimentação saudável Há quanto tempo vocês trabalham com isso, né? A Zezit Assim, pela necessidade do cliente Às vezes o cliente chegava lá perguntando se a gente fazia Porque o seu filho tinha um problema de glúten ou de lactose E ela queria um bolo pra criança E a gente começou a fazer E depois surgiu a minha filha com problema de lactose Então eu tive que desenvolver várias receitas Pra que a gente começasse essas novas receitas Agora eu pergunto pra senhora Esses produtos com essa proposta mais saudável Eles mantêm o sabor? Mantém Não, assim, diminui um pouco Mas a gente procura colocar sabor A gente procura usar produtos Colocar tipo frutas E auguste natural E auguste natural grego é muito bom O que substituirá o açúcar nessas questões? Que tipo de adoçante? O que vocês usam? A gente usa o açúcar Aspartame Aspartame E o que vai ao forno E você, Cintia Tudo que é bom E agora eu já estou voltando Que a mãe sempre procura fazer uma receita nova Cupcake, bolo sem lactose Docinhos Pavês Tudo sem lactose Pra poder A gente comer E esse biscoito Passo Passo a passo Passo a passo Obrigado Obrigado a você É um prazer muito grande Estar aqui participando Então, Rivoni, vamos dar continuidade Com a nossa receita de biscoitos sem lactose É muito fácil E a mamãe pode chamar o filho pra fazer junto Momento familiar, momento diferente nessas férias Os ingredientes são 4 xícaras de trigo sem fermento 2 xícaras de açúcar 6 colheres de margarina Por que pode usar margarina? Porque é uma gordura vegetal Não é gordura animal E 2 ovos É muito simples Então vamos misturar Para as crianças que não podem comer o biscoito recheado Que sofrem com intolerância Esse biscoito é muito bom Nessa receita dão 40 biscoitos grandes Ou 40 biscoitos pequenos ou 20 gramas Já botei 4 xícaras de trigo sem fermento Agora 2 xícaras de açúcar 6 colheres de sopa de margarina Aqui já está a medida E 2 ovos Não precisa amassar agora o biscoito Você só mistura Uma mistura assim bem rústica mesmo Não precisa chamar a criança na hora pra mexer Ó, o jeito que ela fica Ela fica uma pasta assim Essa pasta Eu vou levar Na geladeira Vai passar 40 minutos Depois de 40 minutos É que eu vou poder abrir E fazer os biscoitos Passados 40 minutos Na geladeira Você vê que a massa está bem consistente Fica geladinha Então você vai pegando aos poucos a massa O trigo para abrir Trigo sem fermento também Vai abrir Se você tiver cortadores em casa Pode ser um coração Já vai colocando o biscoito Numa forma untada Aqui a gente tem exemplos Já ele assado Como eu cortei aqui de coração Forma do bigode Passarinhos Coroa Aí vai dar criatividade Da mãe, né? E do filho Pode desenvolver um personagem Então é um momento que a mãe E a família podem brincar E o filho não precisa sofrer Porque não está comendo mais o biscoito Já tem aqui o biscoito pra ele Depois levar ao forno 180 graus Nessa hora vai ser a mãe que vai colocar Não vai ser o filho E espera 30 minutinhos Pra degustar Bom, passados 30 minutos Os biscoitinhos saem assim Pra bem na tonalidade dele Não é muito assado Aí você pode servir com suco Com o leite sem lactose Se a criança gostar de chá Então, fica a seu critério E é isso que nós temos pra ensinar E espero que seus filhos Aproveitem essa receita Que é deliciosa E é isso que nós temos